ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Professor de teatro e carnavalesco é preso suspeito de abusar sexualmente dos alunos. Adolescente de 14 anos mata facadas, o avô na zona sul de Manaus. Ministro das cidades garante construção do BRT em visita à capital. Governos municipal e estadual entregam conjuntos populares na zona norte da cidade. Prefeito, vice e vereadores eleitos este ano são diplomados. E como foi a despedida da meio campo formiga que deixou a seleção brasileira de futebol nesse domingo. O Jornal em Tempo dessa segunda já está no ar. Boa noite. Um professor de teatro e também é carnavalesco foi preso suspeito de abusar sexualmente dos alunos. E teria feito pelo menos 10 vítimas em uma escola de tempo integral na zona norte da capital. Varildo Alves de Almeida, professor de teatro, carnavalesco e suspeito de abusar sexualmente de jovens entre 13 e 17 anos. Inicialmente foi uma denúncia anônima. Nós recebemos por intermédio de denúncia anônima. E após isso nós identificamos os alunos do grupo de teatro em que possivelmente estava acontecendo essa situação numa escola de tempo integral da zona norte. O primeiro vítima que nós ouvimos houve inclusive a consumação do ato sexual nas dependências da escola. De acordo com a polícia, os olhos inchados e a dificuldade para andar do suspeito foram consequência de um mal estar. Já quando estava preso, o acusado foi levado ao hospital, medicado e teve reação alérgica. Segundo a polícia, Varildo fez pelo menos 10 vítimas. Os crimes começaram a ser praticados no fim do ano passado. Alguns dentro da escola de tempo integral, onde ele trabalhava como professor voluntário e tinha um grupo de teatro. A conduta da escola vai ser investigada. Ele não tinha um contrato com a escola, ele não tinha nem documentos na escola. A gente inclusive está investigando, não é nada confirmado, nós estamos investigando uma possível omissão da parte da direção da escola. Varildo oferecia dinheiro e celulares para conquistar as vítimas, todas de baixa renda. Ele vai ser indiciado por exploração sexual, estupro de incapaz e maus tratos, porque durante as aulas chegava a agredir alguns alunos. Tapas no rosto, vassourada, jogava sapatos, jogava objetos, chamava palavrões e sempre apalpando as partes íntimas desses adolescentes com a justificativa de fazer massagem, com a justificativa de fazer uma pintura, sempre usando o ambiente escolar como forma de cooptar suas vítimas. Para a polícia é provável que haja mais vítimas. A delegada pede para que as denúncias sejam feitas na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que fica no Vista Bela, zona centro-oeste de Manaus. E 10 pessoas foram assassinadas nesse fim de semana aqui na capital. Entre os casos está o da adolescente de 14 anos que matou a facadas o avô. Foi na Raiz, zona sul de Manaus. No velório, tristeza e revolta. Familiares do aposentado Mário Barão, de 85 anos de idade, afirmam que a neta dele, de 14 anos, matou o avô a facadas. No dia do crime, seu Mário teria recebido o dinheiro da aposentadoria. Os familiares afirmam que a neta, acusada pelo crime, teria pedido uma ajuda ao avô, que se negou a dar uma quantia em dinheiro por ela ser usuária de drogas. A adolescente teria contado três versões sobre o crime à polícia, mas a família acredita em latrocínio. Em uma das versões, a adolescente disse à polícia que o avô a molestava. A família nega. Tudo aconteceu no quarto do aposentado, que morava no residencial Prozami, bairro Raiz, zona sul de Manaus. Ela deu quatro facadas nele e trancou ele no quarto. E jogou a chave por baixo e saiu. Como se não tivesse acontecido nada. No local do crime, ainda havia marcas de sangue no colchão, no sapato da vítima e em alguns móveis. Logo depois de ter matado o avô, a neta ainda chegou a se esconder na casa de uma vizinha. Mas os moradores logo chamaram a polícia e ela foi detida. Familiares agora pedem justiça. Justiça porque ela não pode ficar impune. Eu não quero que ela fique impune. E não quero que ela volte para cá, para a cara dele. A população tentou linchar a adolescente, mas a polícia impediu e investiga o caso. Seu Mário deixou seis filhos e dez netos. E um homem foi preso suspeito de ser um pistoleiro. Ele estaria envolvido na morte de pelo menos dez pessoas aqui na capital. E agia com a ajuda de um PM que também já está preso. Elias de Souza, conhecido como Júnior Piorini, é considerado pela polícia um dos maiores pistoleiros do Amazonas. Ele está envolvido no quadruplo homicídio que aconteceu no dia 27 de fevereiro de 2015 na comunidade Novo Milênio. Na época, a polícia descobriu que as quatro pessoas mortas tinham envolvimento com o crime. De lá para cá, dois suspeitos haviam sido presos. Um deles, o PM Francisco Marques, detido no batalhão de guardas. Com a prisão de Elias, agora resta um acusado que está foragido. Só não estavam presos o Júnior, que graças ao belo trabalho do 26º conseguiu tirar de circulação. E um comerciante ali da área chamado Elineu do Nogueira, que tem mandado de prisão expedido. Espero que venha essa reportagem e ele se entregue para que a gente possa então fechar. Para o delegado, Elias pode ter envolvimento com outros homicídios. Mas a gente ainda estuda a participação do Júnior, do Elias Júnior, em outros seis ou sete homicídios que aconteceram ali entre os bairros de Santa Teovina, Monte das Oliveiras, aquela área do norte, da zona norte de Manaus. Segundo as investigações, ele recebia quantias em dinheiro de até 10 mil reais. Os crimes eram praticados em carros que ele conseguia pela internet. Da seguinte forma, Elias se oferecia para intermediar a venda do carro. Muitas vezes ficava com o veículo e aproveitava para cometer os assassinatos. Quando conseguia vender, não repassava o valor ao proprietário. Pelo menos sete pessoas foram enganadas. Elias foi levado ao presídio na BR-174. E a Comissão de Transição da Nova Administração de Parintins apresentou hoje um relatório com denúncias sobre o atual comando da cidade, o prefeito Alexandre Dakarbras. O relatório tem mais de mil páginas e foi denominado pelo presidente da Comissão de Transição, vereador eleito pelo PSDB, Telo Pinto, de relatório-denúncia. Malversação de recursos, licitações fraudulentas, desvio de recursos do Fundeb e o sucateamento do patrimônio público foram algumas das irregularidades elencadas pela comissão. Os recursos que vieram não foram pregados como deveriam ser. A saúde em Parintins está no zero. A educação se arrasta. As ações sociais também em Parintins não acontecem. Enfim, é um desmando geral. O maquinário que nós tínhamos em Parintins, a Secretaria de Obras, todos eles deteriorados. Telo Pinto disse ainda que a comissão ajuizou no Tribunal de Justiça do Amazonas duas representações criminais, uma ação pública e 12 mandados de segurança com efeito de eliminar contra a atual gestão de Parintins. Depois das denúncias gravíssimas apresentadas pelo presidente da Comissão de Transição na nova administração que se instala em Parintins a partir de janeiro do próximo ano, nós tentamos o contato aqui com a Procuradoria-Geral do município. Mas a informação que tivemos é que o Procurador não se encontrava aqui na Procuradoria. A Coordenadoria de Comunicação do município disse que iria tentar falar com o Procurador para ouvi-lo ou então emitir uma nota a respeito das graves denúncias apresentadas na manhã de hoje. Daqui a pouco, prefeito e vereadores eleitos na capital são diplomados. E ainda, como foi a despedida da Meio Campo Formiga, que deixou a Seleção Brasileira de Futebol nesse domingo? É já, já. Legenda Adriana Zanotto